Olá, um exemplo adicional que eu quero fazer sobre cálculo de cortante e momento fletor em vigas é esse exemplo aqui. Ele tem uma diferença com relação aos anteriores, porque aqui eu estou considerando um carregamento que é distribuído. Até então eu tenho feito exemplos onde eu tinha carregamento aplicado, carregamento do tipo concentrado em alguns pontos. Aqui não, aqui eu tenho um carregamento distribuído. Então é uma viga apoiada em A para um pino e em B para um rolete e tem um carregamento distribuído nesse trecho da viga. Esse carregamento distribuído é uma carga que varia com o comprimento, quer dizer, uma carga Newton-Metron. Então esse exercício tem algumas particularidades com relação ao exemplo anterior. Então a ideia aqui, mais uma vez, é calcular a distribuição de cortante e a distribuição de momento fletor usando o método da seções. A primeira coisa que eu tenho que fazer nesse exemplo, mais uma vez, é calcular as reações de apoio. Então eu vou fazer um diagrama de corpo livre, vou colocar quem são as duas reações de apoio. Então as duas reações de apoio que eu tenho em A tem uma reação VA, em B tem uma reação de apoio VB, não tenho nenhuma reação na direção X, porque a viga não é carregada. Eu não coloquei aqui o sistema de referência, é interessante a gente colocar o sistema de referência para nos auxiliar. Então eu tenho aqui X, Y, o Z saindo da lousa, positivo, todas as rotações no sentido anti-horário são positivas para ter uma convenção de sinais. Eu tenho aqui, o que é importante, é eu calcular a área desse carregamento. Então nesse trecho aqui, a carga que eu tenho é QL, que basicamente é a área dessa secção retangular aqui. E qual a posição? Eu preciso calcular o centróide. O centróide nesse caso está na posição L sobre 2, na metade. Então eu posso substituir esse carregamento distribuído por uma carga concentrada equivalente dada pela área, que é QL, numa posição L sobre 2, que é o meu centróide de área. Coisa que você deve ter estudado quando a gente estudou sobre propriedades geométricas. A gente estudou isso quando a gente viu propriedades geométricas. Se você está com dúvida nessa parte, vá na descrição do vídeo, que tem um material adicional explicando esses detalhes. Bem, feito isso, e sabendo que essa distância aqui é 2L, eu posso aplicar as minhas equações de equilíbrio. Bem, vou começar com as equações de equilíbrio, com a soma de momentos em A. Então, soma de momentos em A é igual a zero. Todos os momentos no sentido anti-horário são positivos. Daqui eu tiro, então, QVB multiplicado por 2L menos QL, que é a força concentrada, representando o carregamento distribuído aqui de forma equivalente, multiplicado pelo braço, que é L sobre 2, igual a zero. Daqui eu vou tirar que VB é QL sobre 4, obviamente medido em Newton. Então, eu tenho já a reação no ponto B. Para encontrar a reação no ponto A, vou fazer uma soma de forças em Y. Então, fazendo uma soma de forças em Y igual a zero para ter o equilíbrio, eu sei que se eu somar a reação em A e a reação em B, tem que ser igual à carga concentrada equivalente a esse carregamento distribuído. Então, daqui eu vou tirar que VA será QL menos VB, VB é QL sobre 4. Então, isso vai dar 3 quartos de QL, 3 quartos de QL ao QL. Isso também medido em Newton. Então, calculei as reações de apoio. Calculado as reações de apoio, eu vou fazer, pelo método das secções, a distribuição de cortante e momento. Então, vou dividir em trechos. O primeiro trecho que eu vou fazer é escolher um ponto entre zero e L. Ou seja, eu vou cortar exatamente nesse trecho aqui. Um X qualquer entre zero e L. Primeira coisa que eu faço é onde a grama de corpo livre para essa situação. Então, eu tenho aqui a minha viga, nesse trecho que eu vou fazer um corte. Vou tomar a reação de apoio VA, que é conhecida. Tenho aqui, quando eu faço o corte, o VX, a minha cortante que vai aparecer, o momento fletor que vai aparecer, que eu tenho que calcular. Isso aqui eu vou cortar em uma posição X. Então, eu tenho uma posição X que eu corto. E sei que, nessa posição, eu tenho um carregamento Q. Esse carregamento Q que eu vou ter aqui, eu vou descrever ele de forma concentrada. E, nesse caso, a área, quando eu faço esse corte, é QX. E isso está na metade. Metade é X sobre 2. Então, fazendo a soma de forças em Y, eu vou tirar a cortante. Então, soma de forças em Y é igual a zero. Portanto, eu tenho que VA menos QX menos VX é igual a zero. Daqui, eu tiro que a minha expressão de cortante nesse trecho será VA menos QX em Newton. Se eu fizer soma de momentos igual a zero, todo mundo sentindo ante-horário positivo, faço a soma de momentos nessa secção. Eu tenho, então, lembrando, mais uma vez, com a minha convenção que eu tenho aqui, que eu me tiro dessa convenção de sinais que eu faço, vou encontrar, então, Q menos VAX, certo? Mais a minha força concentrada nesse trecho do carregamento distribuído, que é QX multiplicado pelo braço, que, nesse caso, é X sobre 2, mais MX igual a zero. Daqui, eu tiro, então, que a minha expressão de momentos será VA de X menos QX ao quadrado sobre 2. Isso aqui é medido em Newton-Metro. Posso fazer uma conferência rapidamente aqui. Note que, se eu pegar o momento e derivar, eu tenho que ter a cortante. Então, se eu derivo VA de X em X, tenho VA. Se eu derivo menos QX ao quadrado sobre 2, se eu derivar, vou ter QX. Se eu pegar a expressão de cortante e integrar, vou ter a expressão de momento. Nesse caso aqui, a constante de integração é nula. Então, calculei a distribuição de cortante e momento no primeiro trecho da viga. O segundo trecho da viga que eu vou ter é que, se eu cortar aqui, se eu cortar aqui. Então, se eu cortar aqui, eu vou ter um outro trecho, que é o trecho da viga. Para qualquer X que eu escolher entre L e 2L, a situação que eu vou ter é essa daqui. Vou fazer uma gama de corpo livre, então, nesse pedaço. Tenho o trecho da viga. Tenho a minha reação VA aqui. Tenho a minha cortante VX, que vai aparecer quando eu faço o corte. Tenho o momento do fletor MX interno, que vai aparecer. Faço esse corte numa posição X, para qualquer X nesse intervalo. Porém, agora, note que eu vou ter o seguinte. Eu tenho aqui, na posição... Como eu fiz esse corte nessa secção, o carregamento já foi completo. Então, se eu faço a carga distribuída aqui, equivalente do carregamento que eu tenho nesse trecho, vai ser que é L em uma posição aqui. L sobre 2. Essa distância daqui aqui é quem? Basicamente, se eu somar essa posição com L aqui, eu tenho que ter X. Então, aqui vai ser X menos L. Vai ser X menos L. Se eu fizer, agora, a soma de forças em Y, eu vou obter a cortante. Então, soma de forças em Y igual a zero. Vou tirar daqui que BA, que é a minha reação de apoio no ponto A, menos QL, que é a minha carga equivalente, a força do carregamento distribuído que eu tenho nesse trecho, menos V de X igual a zero. Daqui eu tiro que a cortante nesse trecho é VA menos QL, isso medido em Newton. Por fim, eu tenho a expressão para momento. A expressão para momento, vou fazer aqui embaixo. Então, para momento, tenho que soma de momentos igual a zero, tudo no sentido anti-horário positivo, eu uso sempre a mesma conversão de sinais, mas vou fazer a soma de momento com relação a esse lado da viga. Vou ter, então, Q menos VA multiplicado pelo braço, que é X, mais o momento da carga concentrada representando o meu carregamento distribuído, que é QL multiplicado pelo braço. Quem é o braço aqui? Bem, o braço é essa distância daqui, aqui, que é L sobre 2, mais X menos L, mais o momento MX, isso igual a zero. Se eu fizer essas contas, eu vou encontrar, então, que o MX será igual a VAX, VAX, menos QL, X menos L sobre 2, que vai ser L sobre 2, menos L, vai dar menos L sobre 2. Isso medido em Newton-Metro. Podemos fazer a conferência. Se eu pegar a expressão de momento fletor nesse trecho da viga e derivar, eu tenho que ter a cortante. Então, derivo VA de X, derivo em X, tem a cortante VA, menos QL, X, derivo, tenho menos QL, menos QL multiplicado por menos L sobre 2, vai dar mais QL ao quadrado sobre 2. É uma constante. Derivo dá zero. Está correto. Se eu pego a expressão de cortante e integro, eu tenho a expressão de momento, e nesse caso aqui, vai aparecer uma constante de integração, que vai ser mais QL ao quadrado sobre 2. Com essa integração que eu tiraria das condições de contorno da viga se eu fizesse dessa forma. Então, note que é um exemplo assim também bem simples, mas que tem uma particularidade pelo fato de eu estar trabalhando com carregamento distribuído. Então, se eu trabalhar com carregamentos distribuídos, eu tenho que tomar cuidado no momento que eu faço o corte. Eu tenho que ver se eu faço o corte, dependendo do trecho, eu faço o corte e o carregamento não está completo, não foi inteiramente aplicado. E tem situações onde eu faço o corte que o carregamento foi inteiramente aplicado. Então, aqui, eu tenho que tomar cuidado para calcular os centroides de área e calcular a área dessas figuras. Cuidado! Eu tenho, às vezes, numa lista de exercícios, carregamentos que podem crescer linearmente ou crescer não linearmente, com parábolas e assim por diante. Eu espero fazer alguns exercícios para mostrar essas particularidades. Se você tiver alguma dúvida nesse exemplo, não hesita em fazer um comentário no vídeo ou entrar em contato comigo. Espero que vocês tenham compreendido. Obrigado e até uma próxima!